Oi, gente, bom dia! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu sou a Deia, este aqui é o Blog By Day, e sejam todos muito bem-vindos ao nosso caderno de tricô na internet. Hoje eu inicio mais um Tricotando Juntos, e dessa vez eu tô tecendo um vestido no tricô, feito com dois novelos do fio Prisma da Círculo. Essa é uma peça que não é difícil a execução, principalmente se você for iniciante no tricô. A parte de cima do vestido é feita com agulhas retas e a parte de baixo a saia em agulhas circulares. No blog tem a receita escrita com um botãozinho pra você imprimir e a lista de material, tensão, amostra, como ajustar essa peça pro seu tamanho e todas as informações que você precisa. Aqui no nosso canal no YouTube você pode se inscrever e não perder nenhuma parte desse TJ, tem a versão pra destos, pra canhotos, legenda em outros idiomas. Inscreva-se também nas nossas redes sociais, não deixe de colocar aquele like super bacana pra apoiar o meu trabalho aqui no cantinho do seu vídeo, comente se você tem alguma dúvida, agora pega suas agulhas e vamos tricotar. Olá, família Blog By Day, sejam todos muito bem-vindos a mais uma parte do nosso vestido. Agora a gente vai fazer a união, a união já, a gente vai levantar os pontos da parte de baixo do nosso vestido com a agulha número 6, pra que a gente consiga fazer a saia. Se você teve uns pontos na montagem muito apertado, você vai ter um pouquinho de dificuldade pra subir os pontos, porque eu vou mostrar pra vocês aonde que a agulha vai entrar. Se esse for o seu caso, você pode preparar pra levantar os pontos com a agulha número 5 milímetros e a próxima carreira você já faz com a número 6. Deixa eu mostrar pra vocês o que que é que a gente vai mirar aqui no nosso trabalho, deixa eu tentar melhorar um pouquinho esse foco. Eu vou me guiar pela costura do meu trabalho. Aqui tá a costura, pelo lado do avesso, vai seguindo aqui pra você acompanhar. Ela tá bem aqui, ela faz essa parte altinha, ela tá entre esse altinho e esse baixinho, tá aqui dentro. Então, eu vou me guiar pelo ponto na lateral da costura, bem aqui, ó, esse pontinho deitadinho do lado da costura. E eu vou colocar a agulha dentro dele. E eu vou contar uma bolinha, agulha, uma bolinha, agulha, bolinha, agulha. Percebe? Uma bolinha, agulha entra. Uma bolinha, agulha entra do lado. Uma bolinha, agulha entra do lado. Se você tiver dificuldade, você pode abrir a trama do seu trabalho. Porque a bolinha, nós não vamos fazer, mas ao lado da bolinha, a agulha entra. Bolinha e do lado, agulha entra. E é aqui que se tiver um pouco apertado, você pode entrar com uma agulha mais fina. bolinha, agulha entra. Bolinha do ponto de meia, agulha entra do lado. Deu pra entender? E nós vamos subir os pontos pra saia. Então, eu tenho aqui o fio duplo, que eu vou dobrar. E agora que você já sabe aonde você vai colocar a sua agulha, você vai dobrar aproximadamente 15 cm de fio pra poder pegar e colocar aqui do lado da costura onde eu mostrei pra vocês. E subir o primeiro ponto. Então, a gente tem aqui um pontinho. Pulo a bolinha, pego do lado. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui aproximadamente 15 cm. Isso aqui tá ótimo. Laço a agulha e puxo o ponto pra cima. Uma bolinha. Deixa eu tentar melhorar aqui. Pronto. Olha onde eu coloquei. Uma bolinha bem aqui. Ao lado dela, a agulha entra, laça e puxa a laçada. Se você quiser, você pode fazer isso também com uma agulha de crochê, tá? Muita gente acha mais fácil. Eu não... não acho. Eu já falei isso algumas vezes pra vocês. Enquanto eu estou subindo os pontos, gostaria de pedir pra você que deixe um like nesse vídeo, compartilhe com seus amigos que amam fazer tricô, traga amigos novos pra cá, fale do canal, indique. Vocês sabem que a participação de vocês, a indicação, os comentários, é o que mantém o canal funcionando. Então, se você puder me ajudar, eu vou ficar muito agradecida. Obrigada ao pessoal que deixa like no vídeo antes mesmo dele estar disponível no ar pra todo mundo. A galera vai passando, vai deixando um like. Muito obrigada. Obrigada à galera do chat que acompanha os vídeos ao vivo e aos membros do meu clube de canal. Mais uma vez, muito obrigada pelo carinho, apoio e incentivo. E, gente, quanto que eu vou subir aqui de pontos? Eu não sei ainda não, gente. Eu tô subindo porque eu quero uma saia um pouco mais rodadinha e é por isso que pula um ponto, pega um. Pula uma bolinha, pega um ponto. Pula uma bolinha, pega um ponto. Só aqui, eu já tenho, quer ver? Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis pontos. E eu vou continuar. E eu vou continuar. E, ó, tem bastante, eu tenho uma frente inteira aqui levantada. Tá vendo que tá ficando um pouquinho difícil pra fazer a curva? Se isso acontecer, não desespera não, é só você recolocar os pontos dentro da agulha. Eu peguei agora toda uma parte de baixo, todinha, ó. Cheguei aqui na costura da minha peça. Prontinho. Vamos pro outro lado da costura como se nada tivesse acontecido. E continuo. Botei aqui, ó. Cadê a bolinha? Me localizo. Pontinho, bolinha. É, tá aqui, ó. Cadê? Ai, gente, se tiver um pouquinho... Ó, a bolinha aqui. Se tiver um pouco difícil, se localize. Vá com muita calma nesta hora. Mas vai subindo esses pontos aí. Tá vendo? E aqui está toda a circunferência. Notem que coube na minha agulha de 80 cm, número 6. Foram 112 pontos que eu subi, tá bom? Em toda a borda. Veja aqui como ficou. Ai, olha que bonito, gente. Agora deixa eu explicar pra vocês. Você tem que fazer uma amostra na sua casa com as agulhas número 6 mm. Pra saber qual vai ser o diâmetro do seu vestido. Eu quero um vestido que seja tipo um baby dollzinho, sabe? Depois do peito ele, puf, cai grandinho assim, rodadinho. Não vai poder ser muito comprido porque eu não tenho muito fio. Então, ele não vai ficar muito comprido, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou dobrar essa quantidade de pontos, tá bom? Claro que isso vai fazer com que a gente consuma muito fio. E a peça não fique tão comprida. Tenha isso em mente se você não tem muito fio que nem eu, tá bom? Então, meu vestido vai ficar bem curtinho. Quase um baby dollzinho. Mas eu vou arriscar, gente. Qualquer coisa, você tem que comprar mais dois novelinhos aí. E deixar um vestido mais comprido. Levantados os 80 pontos, nós vamos fazer uma carreira preparatória. Colocando o marcador na ponta, que tem a ponta que vai pros novelos. E a gente não vai ter mais agora a direita e a avesso. A gente só tem um sentido pra tecer. Então, a gente vai tecer todos os pontos em meia. Nesta carreira preparatória. Então, eu teço meia em todos os pontos que eu tenho na minha agulha. E agora, eu tô me aproximando do final, olha. Tá vendo? Da primeira voltinha, onde eu teci todos os pontos em meia. Quando você chegar no marcador, você vai passar pro lado oposto. Agora, eu preciso conversar com vocês sobre a saia do meu vestido. Eu tenho aqui aproximadamente 80 pontos. E na minha amostra feita com o fio do trabalho e as agulhas número 6, que são essas agulhas aqui. 5 centímetros faziam... Eram feitos com 7 pontos. Então, 7 pontos são necessários pra ter 5 centímetros. Logo, você vai colocar a quantidade de pontos aproximados pro diâmetro da sua saia. Eu vou dobrar essa quantidade de pontos, porque eu quero que seja um vestido que logo depois da cintura, ele caia. Ele caia com uma quantidade de pontos quase lembrando um baby doll. Porque eu não tenho muito fio pra fazer um vestido longo. Então, vamos dançar conforme a música. Eu vou dobrar todos os pontos que eu tenho. Então, eu tenho 80, vou provavelmente para... É... 16... 116 pontos. Por enquanto, gente, eu não vou me preocupar com uma contagem exata de pontos. Eu tô trazendo pra vocês... É... Realmente os dados dos pontos, pra que você vá entendendo mais ou menos a lógica do que eu estou fazendo. Então, eu vou começar agora colocando aumentos em toda a minha carreira. Eu faço um ponto em meia... E logo depois, eu coloco um aumento na minha agulha e teço cruzado. Desta forma bem aqui. Vou mostrar mais uma vez. Só que agora pertinho pra que você possa ver. A gente vai fazer um ponto em meia... E depois, a gente pega essa barrinha no meio dos pontos... Devolve pra agulha oposta... E tece pela perninha de trás. Um ponto em meia... Levanta a barrinha no meio dos pontos... Coloca na agulha oposta... E tece cruzado. E eu farei isso, meus amigos, em todos os pontos que eu tenho... Pra dobrar a quantidade de pontos. Porque, infelizmente, o diâmetro da forma que está, né... Com aproximadamente o diâmetro da minha agulha, que é uma agulha de 80 cm... Não são pontos suficientes pra mim. Porque eu tenho um quadril grande... Eu gostaria que ficasse um pouco menos justo no corpo. Mas, fique à vontade pra fazer uma amostra... E tecer com a quantidade de pontos que você precisar e quiser, tá bom? Então, deixa eu pegar aqui o pontinho... Colocar na agulha... E tecer em meia. Fui tecendo... Meia... Levantando a barrinha... E colocando um aumento... Termino com meia... E como eu não quero colocar aqui mais uma barrinha... Eu não preciso... Já posso passar o ponto... O marcador, desculpa... Porque eu dobrei a quantidade de pontos agora. Dá pra ver que tá bem cheio, né, gente... A minha agulha... Até derrubei o marcador aqui, peraí... Rapidinho, gente... Tô fazendo caquinha aqui do lado de cá. E o que eu vou fazer agora... Eu tenho duas opções. Primeira... Primeira opção é fazer um ponto rendado... E colocar forro no vestido. Segunda opção é não fazer um ponto rendado... E não ter que colocar forro. Como eu conversei com vocês... O pessoal não quer colocar forro. Como o ponto... O ponto não, desculpem. Como o nosso fio... Ele tem um efeito de degradê muito bonito... Eu vou manter o degradê muito bonito... E a nossa sorte é que o prisma não precisa... Que a gente utilize nenhum ponto decorativo, tá... Nada absurdo se você não quiser. Então, gente... Vamos seguir a votação aí da maioria... Sem forro por enquanto... Vamos deixar a peça sem ponto rendado... Porque se você quiser colocar um ponto rendado... Super pode, tá, gente? Se vocês quiserem, depois eu faço um vestido... Rendado com forro. Acho que dá até pra fazer pro ano novo. Esse eu vou deixar fechado... Mas se você quiser, é só você agora colocar... Um ponto decorativo circular com furos. Eu tinha separado um, mas ia ficar bem esburacado, tá bom? Gente, agora é uma parte fantástica de gostosa. É só fazer o ponto meia em toda a volta... Em todos os pontos da agulha. Terminou, passa o marcador e segue fazendo em ponto meia. Até você ter o fio suficiente, tá bom? Ou o comprimento desejado, mas fica a seu critério. Então, basicamente, o que eu vou fazer agora... Claro, eu não vou ficar mostrando todas as voltas que eu vou dar em todos os pontos. Porque já ficou claro que eu vou tecer ponto meia toda a voltinha. Quando chegar no final, passo o marcador pro outro lado e continua. Porque não tem direito e avesso no tricô circular. Vou tricotando pro lado de cá e já já volto pra mostrar pra vocês o quanto que esses dois novelos me renderam aí em cumprimento de peça. Já volto. Bem, amigos, mais uma vez eu quero agradecer o seu carinho, o seu apoio, o seu like, o seu incentivo. Significam muito pra mim. Aqui no seu vídeo eu vou deixar algumas sugestões de outras peças pra gente continuar tricotando. Qualquer dúvida, qualquer mensagem que você queira deixar, basta colocar nos comentários. Um beijo gigantesco e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho